E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Vídeo de quem é de novo? De novo? De comprinhas da Xiny! Mais pacotes! Eu amo esses sacos, eu não sei vocês, mas eu amo esses saquinhos da Xiny. Eu levo até pra viagem, arrumo os looks aqui dentro, ó, já facilita. Vamos abaixar três desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Não tá inscrito? Tá perdendo tempo. Dicas boas! Se inscreve no canal, deixa o teu like aí pra ajudar esse vídeo a se espalhar por aí. Compartilha com alguém, com aquela amiga que é viciada em comprinhas. Aqui, ó, a gente dá dica boa, compras que valem a pena. Me segue lá no Instagram, dou dica todo dia, mostro os looks vestidinhos, faço aqueles videozinhos rapidinhos, dando nota. Mostro o dia a dia, mostro dicas de outras coisas lá no Instagram, bem mais rápido, né? A gente consegue postar assim, ó, full time. Então, me segue lá. Já vou começar de novo com o Papum. É isso mesmo, é isso mesmo. Com um dos meus preferidos, gente. Já disse que essas compras são pra uma viagem, né? Me programei pra comprar, pra levar pra viagem. E olha que coxinha mais linda, gente! Esse casaquinho parece uma mantinha, de tão gostosa que é aquela mantinha de dormir. Ele tem uns botões, tem bolsos nas laterais. Tem essa golinha aqui pra dobrar, né? Ou pra usar assim, depende de como você quiser. Ele é muito lindinho, muito fofinho. Acho que vai ficar... acho que não. Vai ficar bem quentinho. Ele tem outras cores também. Outras cores dessa estampa, né? De xadrez. Eu amo xadrez, assim. Acho bem estiloso. Mais uma blusinha! Essa daqui também é muito linda, gente. Eu amei a qualidade. Sério, de verdade. A qualidade dessas últimas blusas que eu pedi, que são mais... Não sei se é um tricô, não sei. Essas que são mais quentinhas. Mas enfim, o material... Muito bom mesmo. Elas são bem macias. Vestem, assim, perfeito no corpo. Eu... 10 de 10 de em todas. Olha essa, como ela é linda. Ela tem uns pelinhos. Coisa mais linda, né? E essa cor também, que eu amo. Eu acho que ela não tinha outras cores. Ela tem a gola bem alta. Dá pra gente usar assim, né? Dobradinha. Pra ficar mais estilosa. Ela estica bastante. Eu pedi P. Eu não falei os tamanhos que eu pedi nos outros vídeos. Mas eu vou deixar. Ah, geralmente eu peço P. Só quando é parte de baixo, eu peço M. Porque eu tenho receio de ficar curto. Então eu peço a capigino M. É muito linda. Estica bem. Tem uns pelinhos. É muito, muito. É porque não dá pra vocês sentirem. Mas ela é muito macia. Muito macia. Hoje o meu cameramê, ele quer interagir. Aí eu comprei. Me dá logo aí a outra. Tão. Iguais. São iguais. Pra gente usar por baixo, né? De segundo a pele. São iguais. Só muda a cor. Cores coringas. Que dá pra gente usar com tudo. Elas também esticam bastante. Tem um tecido super macio. Gólinha alta, que dá também pra usar dobradinha. Eu até prefiro coisas que ficam muito assim em cima. Me sufocam. Mas ó, ela é linda. Basiquinha. Tecido canelado. Aí essa cor aqui, né? Mais nude. Marrom, beige. Marrom não. Beige, nude. Areia. Pra... Já pensando nos looks que eu vou usar pra compor. São iguais. Só muda as cores. Tcharam! Vamos para o último item. É isso mesmo, produção? É o último item. Esse é o último item. Essa blusa, gente. É super chique, viu? Ela é num tricô. Toda de tricô. Mas... Não é qualquer tricô. Ela tem um caimento. Uma elegância. Ela é mais larguinha. Tem esse detalhe aqui da fenda. Que fica na lateral. Gólinha alta. Acho que preto, gola alta, né? E tricô já dá a característica de quê? Chique. Chiqueza. É isso, gente. O vídeo foi esse. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Quer comprar na China? Tem medo? Olha os comentários. Eu sempre olho os comentários de tudo. É muito difícil eu comprar uma coisa que não tem comentários de brasileiras. Por quê? Geralmente, ela coloca a foto vestida pra você ver como é que fica num corpo real. Não é aquela foto editadona que tem lá. Colocam se o tamanho é real. Se a qualidade é boa. Tamanho da bolsa. Tamanho da roupa. Enfim. E é isso. Sabe o sininho de notificação? Ativa aí. Porque eu vou fazer o quê? Viajar. E nessa viagem vai ter o quê? Vlog! Vocês vão poder ver os lookinhos montados na minha composição. Inclusive, também me seguem no Instagram, né? Que lá eu vou estar mostrando também. Mostrando o lookinho do dia. Pra você não perder nada. Ativa o sininho de notificação. Se inscreve. Vai lá no Instagram. Faz tudo, tudo.